Olá amigos do The Riders, Tênia Júnior com o Tempo 2 horas, previsão aí para esse feriado de Páscoa, sexta, sete, sábado, oito, domingo e dia nove de abril de 2023, mapa de sexta-feira, mostrando que a estabilidade que se encontra no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná continua, vai estar persistente na sexta-feira, com a parte oeste um pouco mais de umidade, a zona norte do estado do litoral, na parte de Santa Catarina com Paraná, com chuva, tem uma célula, essa célula que está aqui, que eu estou mostrando, entre Joinville e São Paulo, ela tem uma grande força, ela vai trazer chuva, vai se direcionar para a região sudeste, trazendo também o deslocamento de toda essa frente para a região norte, zona de convergência intertropical continua intensa, pegando bastante no Maranhão, pegando bastante no Pará, interior, pode ver que na sexta-feira ainda atinge desde Recife, litoral, só no Piauí que vai entrar um pouco mais para o interior, essa umidade, zona do Acre com bastante chuva, Rondônia principalmente, a parte que vai ligando com o Mato Grosso também, Mato Grosso quase na totalidade, um pouco menos ao norte, zona de Cuiabá com bastante chuva, Mato Grosso do Sul também com chuva, enfim, pode ver que a extensão é grande em toda a região, mas olha aí, de sexta para sábado, parte oeste ainda com um forte conglomerado de nuvens aqui para a região, então ainda vai estar intenso, o litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro, essa célula que estava mais deslocada, ela ganha novamente potência devido a um sistema de baixa pressão que está no litoral do Uruguai e trazendo bastante umidade também da região norte, observe temperaturas baixas até na zona sul, na parte sul do Brasil e a parte norte, já não tem tanta diferença de temperatura, mas observe sábado, então essa chuva no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, ali pega parte sul de Minas Gerais, sul de Goiás, pega também a zona de Cuiabá, mas é Mato Grosso do Sul, Campo Grande, já começa a limpar, vocês estão vendo essa faixa aqui, começa a ficar limpa, por deslocamento da frente, zona de convergência entre o tropical, estão vendo essa nuvem gigantesca aqui, ela vem para dentro do continente, vai pegar aqui no sábado ainda, está pegando só o litoral entre Recife e Natal, ali mais ou menos, mas depois ela vai se deslocar para dentro do continente, vai pegar o interior de Pernambuco, pega o interior do Rio Grande do Norte, pega o interior do Ceará e o restante continua com essa umidade em grande escala, pegando principalmente o Amazonas, pegando um pouco menos, graças a Deus também, nessa zona do Acre, que tem sofrido bastante com chuva, mas observe aí, de sábado à noite para domingo, na zona de Rio de Janeiro e São Paulo, na zona de serra, de estrada, pode ter queda de barreira, porque tem um grande volume de água, que cai intenso pela região e constante, enfim, fica essa tensão nessa zona de fronteira litorânea lá entre São Paulo e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro com chuva na madrugada, então, pode ver, 4 horas da manhã, a cidade de Rio de Janeiro vai ter bastante chuva e são várias horas caindo água, 10 horas, desde a noite passada, né, entre sábado para domingo, então, assim, tem que ficar ligado, tá? Ela começa mais ou menos às 6 horas da tarde e vai entre 6 da manhã e meio-dia, é quando vai ter mais chuva na região do Rio de Janeiro, então, atenção, tá? Esse vai se deslocar depois para o lado do Espírito Santo, para a serra, aquela zona, tá? Então, fica o meu alerta para a galera na noite, aí, principalmente, andando, né, e principalmente em suas casas que podem ter um comprometimento maior nas lincostas, devido ao alto volume de pessoas que residem lá, tá? Então, fica esse meu alerta aí. Continuando, zona de convergência na parte norte ainda atingindo bastante, pega bastante São Luís, muitas, aquela célula que eu falei, olha, ela vai atingir o interior, né, dessa região do Oeste, e no centro-sul, ó, pode ver, é o Campo Grande limpo, São Paulo começa a ficar todo limpo, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, uma certa umidade só no litoral, devido a esses ventos do oceano, e assim vai terminar o dia, tá ok? Um forte abraço para vocês, um beijo no coração e uma feliz Páscoa, tá bom? Um abraçado.